Vamos lá, a palavra que o Senhor me deu hoje está lá, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. O título desta palavra é A Minha Graça Te Basta, glória a Deus, vamos ler, a palavra diz assim, E disse-me, A Minha Graça Te Basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Repita comigo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Guarde sua Bíblia, vamos fazer oração, Senhor Deus, obrigado Pai. Obrigado Senhor por este momento, obrigado Senhor pelas ofertas, por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja, na tua casa. Obrigado Senhor pelos ensinamentos, obrigado Senhor pela tua fidelidade, obrigado Senhor pelos teus livramentos, obrigado Senhor porque o Senhor não muda de geração em geração, de eternidade a eternidade, tu permaneces o mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar aqui mais uma vez na tua presença, esvaziando de mim mesmo, Pai, para que o Senhor possa usar a minha vida, para que o Senhor possa falar com a tua igreja, aquilo que está no teu coração. Desde já Senhor, se houver algum impedimento, alguma barreira, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, e que só haja lugar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se alguém entrou aqui doente, que receba a tua cura. Se alguém chegou aqui, Pai, depressivo, e receba a tua paz. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa exceder em todas as dimensões, e que se houver algum demônio, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o teu nome, Pai, seja exaltado. Glórias a ti, eternamente. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. A graça do Senhor nos basta. Quando a gente lê esse texto, ele é muito profundo. Diante de qualquer necessidade, a graça de Deus te basta. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus conhece o teu coração. E eu queria te dizer que a graça do Senhor nos basta. Eu não sei se você tem passado por angústia, o que tem afligido você, mas se você chegou até a presença de Deus hoje, se você está ouvindo essa ministração aí pela internet, a graça de Deus te basta. Diante de tanta coisa, meus irmãos, nós temos vivido nosso país, nesse contexto todo, a gente, muitas das vezes, não vê a solução. Mas Paulo aqui, ele estava contando sobre uma experiência dele. Ele começa aqui o capítulo 12, colocando que em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele já começa dizendo, olha, eu não sou nada. Eu estou aqui simplesmente como um instrumento de Deus, para trazer algo de Deus. E é assim que Deus quer nos usar, amém? Nós somos somente um instrumento de Deus. Não convém gloriar. Mas o Senhor tem algo para você, hoje, em nome de Jesus. O Senhor tem derramado sobre a nossa geração uma unção diferente. Começaram alguns dias atrás aí, muitas pessoas começaram a orar, começaram a buscar, começaram a jejuar pelo Brasil. Vocês viram esse movimento? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês estão percebendo o reboliz que está acontecendo? Que as pessoas não estão conseguindo explicar, mas agora começam a dizer, é, parece que tem alguma chance, sim, de dar certo. O que será que é isso? Mundo espiritual. Amém? E olha só, se você pegar todos os livros da Bíblia e colocar aí para você ler, quando os servos do Senhor iam entrar na batalha, e estavam com o Senhor, o Senhor lhes garantia a vitória. Se fosse para batalhar. E olha que interessante, a gente pega aquelas histórias bíblicas, a gente, esses dias, teve uma campanha das muralhas, né, de Jericó, e a gente começa a ver que Deus vai dando uma estratégia, não é? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus, sempre, te dá, a estratégia. Você crê? Eu não sei o que você tem passado, mas a estratégia, Deus já te... E aí, sabe o que que começa a acontecer? Lá, no quintal do inimigo, começa a confusão. Cara, eles mesmos começam a se bater. E é muito interessante, isso é bíblico, se você ler, é interessante. Várias passagens aí, você percebe que as pessoas, que serão enfrentadas, pelo exército do Deus vivo, eles estão esperando, simplesmente, homens, que vão com armas até eles. Mas só que eles estão surpreendidos por algo sobrenatural. Você pode ver toda a história bíblica, não importa qual você for ler. Pegar lá as histórias de Davi, de Josué, dá uma olhadinha. Onde Deus está? Algo sobrenatural acontece. E esse há mais de Deus, ele vem sobre a vida daquele que crê. Só que Paulo, aqui ele coloca, olha, de mim mesmo, eu não sou nada. Para a gente sempre lembrar, que por mais que Deus nos dá esse há mais, a gente continua sendo servo. Amém? A gente continua sendo o quê? Filho de Deus. Dependente. E a dependência de Deus é muito interessante. A gente pega aqui, Paulo está falando de um homem, que foi arrebatado, não sabe se fora do corpo, ou no corpo, tal, e que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu as palavras inefáveis, do que o homem não é visto falar. Paulo estava falando sobre as visões e revelações que ele recebeu do Senhor. Explicou que não sabia se havia sido levado o seu corpo ou o seu espírito, mas que ele havia estado num lugar diferente. Amém? Paulo tinha uma experiência sobrenatural. Levante sua mão, nós vamos profetizar algo que nós já estamos dizendo há alguns dias. Você vai viver as tuas experiências com Deus. Amém? Tem coragem? Tem gente que tem medo de ser arrebatado aí, hein? Nossa, pensou se eu ver o céu? Não, e se eu ver o inferno? Meu Deus do céu. Tem gente que fica com medo. Não precisa contar não, irmão. Tá? Mas, você vai viver algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Deus te dá autoridade. A igreja é a instituição revestida de autoridade. E essa autoridade é espiritual. Amém? Você tem autoridade. Quer dizer que se você clamar, se você profetizar em nome de Jesus, o negócio acontece. Se for a vontade de Deus, naquele momento, pode ter certeza que Deus te deu o poder e a autoridade para clamar e ver a bênção e o milagre acontecer. Aqui Paulo, ele continua descrevendo que se ele gloriasse, ele sabia que ele estaria errado. Porque ele era, tinha as fraquezas. Porque não convém ninguém se gloriar. Mas deixo isso porque direi a verdade. Para que ninguém cuide de mim mais do que em mim. Ou que vê ou de mim ouve. ou seja, as pessoas vão ficar esperando muito de Paulo. Paulo, ai o Paulo vai pregar hoje. Ele falou, não, eu sou só um instrumento. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é o Espírito Santo, é Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Amém? Olhe para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele, você tem autoridade no nome de Jesus. E aí, olha que legal. Ele diz no versículo 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo falou, olha, eu tive tanta revelação, que se eu fosse colocar aqui o que Deus estava revelando para mim, as pessoas iriam dizer, nossa, você é assim com ele, só que ele estava passando por um espinho na carne, sabe para que? Porque ele dizia que aquele espinho fazia ele lembrar do estado dele de pó. Muitas das vezes a gente precisa lembrar que o agir de Deus é muito lindo, mas nós somos pó. Amém? Nós, por nós mesmos, nós não temos força. A nossa força vem de e aí sim, agora a gente chega na parte que a gente leu. Diante de tudo isso, ele diz, a minha graça te basta. Quem que disse para ele? com quem vocês acham que ele estava conversando? É a graça de Paulo que basta? Volta no versículo 7, Marilho. Pietra, perdão, para que não me exaltasse pela excelência das revelações foi me dado o espinho na carne. Certo? É você vai pegar aqui versículo 8 olha só acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele estava orando a quem? Ao? Hã? Tem alguém prestando atenção? Estava orando a quem? Ao Senhor. E aí vai no próximo versículo. quem respondeu para ele? O Senhor. Quem que vai responder a tua oração? E olha o que o Senhor disse para ele. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode dar glória a Deus? De boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que habite em mim o poder de Cristo. Olha só Paulo entendeu que ele precisava daquele espinho porque Deus falou para ele. Interessante muitas das vezes a gente para para ler certos trechos da palavra de Deus e a gente fica pensativo não fica? Não fica pensativo? Olha só a gente falou que sexta-feira da pastora Ludmilla Feber não foi? Que ela teve um câncer e o câncer ali foi sendo tratado por um tempo e ela tinha que honrar aquilo que ela louvou não era verdade? não pare de lutar não pare de adorar levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos as tuas visões recebe a cura recebe a unção olha que interessante cara olha que interessante aqui Paulo nos traz exatamente um detalhe sobre o ministério que ele tinha que carregar ele tinha que carregar algo no seu corpo também muitas vezes muitas vezes você não vai entender mas cada situação Deus sabe lá na frente a gente tem que confiar quem sabe se Paulo não tivesse que passar por esse espinho que ele disse ali que não é um espinho às vezes as crianças escutam dizendo aí tinha um espinho na carne fica pensando naquele espinho não é simplesmente isso ele estava falando de uma enfermidade certo e ele estava passando por aquela enfermidade e ele orou a Deus ele disse que orou a Deus três vezes para que ele fosse curado e Deus respondeu para ele a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoar na fraqueza sabe por que porque assim a gente aprende a depender somente de Deus você e eu nós somos dependentes de Deus sabe aquela situação difícil dependa de Deus sabe aquele apeto que você às vezes está passando dependa de Deus sabe a dificuldade às vezes que você passa lá na sua casa com certa situação dependa de Deus coloque diante de Deus ele vai te honrar amém paulo tinha muitas credenciais o que que é isso umas características que ele carregava com ele aqui olha ele era chamado de comissionado por Deus ele falava sinceramente agia com santidade era objetivo e sincero tinha o espírito santo amava os crentes falava com sinceridade do poder de Cristo trabalhou entre eles viveu como exemplo não desistiu ensinava a bíblia tinha Cristo como centro da sua mensagem sofria perseguições à medida que ensinava as boas novas e permanece fiel até o final tem várias outras credenciais que são as características que todo mundo quando fala de Paulo ou quando ouvia falar de Paulo na época dele já sabia que ele tinha agora a pergunta é pra gente quais são as nossas credenciais quando Deus olha pra gente o que que a gente está oferecendo pra ele quando os homens olham para nós quais as características de cristão de Deus a gente carrega no nosso corpo para pra pensar um minuto reveja alguns pontos existem coisas que podem ser melhoradas existem coisas que podem mudar todos todos nós temos todos nós temos coisas que podemos mudar que podemos melhorar amém então eu queria que você refletisse por um instante Paulo aqui escreve algo profético algo que é muito interessante quando você pensa nessas coisas que podem ser mudadas você vai lembrar de uma coisa que a graça de Deus te basta nesse dia Deus já nos perdoou Deus nos trouxe até aqui Deus quer nos ajudar Deus quer te abençoar e Deus quer te dar poder porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas meus irmãos todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus a gente sabe e tem a convicção que Deus está cuidando de nós eu lembro muito de um trecho o pastor juvenil sempre falava principalmente quando a gente voltou para a igreja e que acompanhou a nossa caminhada até aqui e eu queria que você lesse comigo na primeira carta aos coríntios não na segunda mas na primeira no capítulo 15 e no versículo 58 isso aqui acompanhou a gente primeira coríntios 15 58 olha só preste bastante atenção isso é para nós portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor amém sede firmes constantes quem estava escrevendo isso quem escreveu as cartas aos coríntios as duas Paulo e aí olha ali o que ele estava falando para os irmãos da igreja vamos trabalhar Deus vai te honrar Deus vai te recompensar o teu trabalho não é vão mas é o mesmo Paulo que passava aquelas dificuldades que a gente acabou de ler cara olha só é o ministério Deus está nos ensinando que nós devemos caminhar avançar o próprio louvor da quadrangular fala avante pois e sem parar o evangelho anunciar o evangelho o tempo está passando de ontem para hoje muitas pessoas morreram e quantas delas tiveram acesso a palavra de Deus quanto custa para nós investir no reino de Deus quanto tempo nós temos ainda para investir no reino de Deus quantos dias nós temos de vida quantos meses quantos anos quantos salários nós vamos receber quantas vezes nós vamos poder ofertar primícias no reino de Deus quantas vezes nós vamos poder nos dedicar quanto tempo Paulo tinha quando escreveu isso daqui ou quando escreveu que a graça de Deus bastava para ele volta lá no início da primeira carta aos corintios então pega aí olha tem outro trecho profundo pra caramba muito profundo está lá é a primeira carta aos corintios capítulo 2 versículo 9 mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam a gente tem que se alegrar igreja está difícil mas se alegra sabe aquilo que você não sabe que você ninguém falou sabe aquele a mais que é o de Deus lembra que a gente falou do a mais de Deus daquele povo que ia para a batalha e sempre tinha um sobrenatural que acontecia é exatamente isso aqui aquilo que o ouvido não ouviu que o olho não viu Deus tem preparado para você a estratégia para você vencer tudo o que você precisa está nas mãos dele Deus é muito bom vai no próximo versículo presta atenção fica atento irmão fala para quem está do seu lado fica atento irmão não dorme irmão presta atenção olha só mas Deus revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus cara Deus quer te honrar Deus ele é muito maior do que isso sabe aquela bomba nuclear que às vezes está sendo escondida lá naqueles países Deus tem muito mais poder do que isso Deus se fizesse assim não tinha mais a gente aqui mas por que que ele nos dá a chance por que que ele nos abençoa porque ele é Deus e a graça dele nos basta nessa tarde nesse começo de noite Deus quer te honrar meu irmão Deus quer te ajudar meu irmão Deus quer te levantar e aí o mesmo Paulo que estava pregando não é o mesmo Paulo não é o mesmo é o mesmo e ele está pregando e Deus está revelando sabe por que que Deus revela porque ele quer Deus usa quem ele quer a hora que ele quer do jeito que ele quer repita comigo Deus usa quem ele quer do jeito que ele quer na hora que ele quer você está confiando em Deus eu quero que você saia daqui confiante Deus quer te honrar de um jeito meu irmão você nem sabe porque são coisas que o ouvido não ouviu que o olho não viu as coisas tremendas Deus tem preparado para aquele que crê para aquele que acredita para aquele que persevera para aquele que olha para o Senhor para aquele que enxerga Deus em todas as situações agora eu queria que você fosse comigo agora vai ser forte vai lá na segunda carta aos corintios de novo capítulo 4 gente isso aqui vai ser uma pancada de verdade e Deus revelou para Paulo e que versículo 8 que foi utilizado por alguém que a gente citou neste culto de novo que a gente citou sexta-feira citamos ontem também e em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor em nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo glória a Deus sabe o que isso quer dizer? que Deus Ele está com você independente do momento que você está passando Ele não te desamparou Ele não vai te desamparar Ele não te abandonou você pode estar sendo perseguido você pode estar abatido mas destruído não mas desamparado não porque aquele que te guarda não dorme o Deus Todo-Poderoso está com você e Ele te reveste de autoridade presta atenção vai lá agora no versículo 16 presta atenção ainda não acabou por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia todo o agir de Deus ele depende exclusivamente do Espírito ainda que você não veja na sua carne mas o teu Espírito tem que estar bem você tem que estar em paz você tem que buscar ao Senhor nós temos que buscar ao Senhor sabe qual é o melhor dia da semana hoje gente já falou que o ontem já o amanhã não está na sua mão mas o hoje você pode buscar o hoje você pode se arrepender no hoje você pode dizer ao Senhor que você o quer e no Espírito dele você pode ser renovado amém você quer esse renovo você quer força porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza se coloque de pé vamos fazer uma oração em nome de Jesus se você chegou aqui fraco necessitado de algo saiba que o Senhor te honra saiba que o Senhor é a sua força ainda que no seu corpo você não veja mas saiba que o Senhor não te desamparou em nome de Jesus você não vai sair daqui da forma que você entrou o poder de Deus é aquilo que muda a nossa história que transforma a nossa vida e você não vai sair daqui do mesmo jeito amém se você sentiu Deus falar no seu coração feche seus olhos em nome de Jesus em nome de Jesus se você puder vem aqui pra frente você que quer esse renovo que quer que Deus fale com você vem aqui pra frente a gente quer orar junto com você vai se achegando ó do Senhor se você puder vem aqui vamos orar vem encher Senhor te entrego tudo que eu tenho e também quero eu sou vem Espírito Santo vem em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vai sentindo a presença dele em nome de Jesus vai sendo renovado por ele agora em nome de Jesus se você quer mais de Deus vem aqui pra frente você quer que esse poder de Deus toque em você pra você multiplicar lá na sua casa multiplicar por onde você for em nome de Jesus vem aqui pra frente nós vamos orar em nome de Jesus e cadeias vão cair em nome de Jesus o Senhor vai curar aqui neste lugar em nome de Jesus o Senhor vai trabalhar o seu espírito aqui neste lugar em nome de Jesus o Senhor vai trabalhar no seu corpo na sua alma aqui neste lugar porque ele é Deus porque ele é poderoso em nome de Jesus vai falando com ele vai sentindo a presença dele vai sentindo a presença dele vai sentindo a presença dele vai deixando ele tocar você em nome de Jesus busque por mais dele vai buscando por mais dele vai buscando 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 se achegue se achegue se achegue se achegue se achegue se achegue a ele se achegue a ele se achegue se achegue diga eu só quero a tua presença Deus eu só quero a tua presença eu só quero a tua presença Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Vai ser chegando, vai ser chegando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai recebendo agora, em nome de Jesus Receba da autoridade que vem do alto Senta renovado agora, em nome de Jesus Receba do Espírito Santo Vai sendo cheio, 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 cheio Mais, 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 mais Receba, receba do Senhor agora, em nome de Jesus Vai recebendo, vai sendo cheio Cheio de Deus, cheio de Deus Em nome de Jesus, Pai, toca, Pai Em nome de Jesus, receba Receba o toque do Senhor, receba Receba a unção que vem do alto Receba, receba, receba Receba, receba, receba Mais, 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 mais Mais em nome de Jesus Receba, receba, receba a unção dele Receba da graça dele Receba do amor dele Receba, receba, seja cheio, cheio Seja cheia, cheia Em nome de Jesus, Pai Enche o teu filho agora Em nome de Jesus, seja cheio Seja cheio de Deus Cheio de Deus Cheio de Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Enche a tua filha agora Receba do Senhor Do alto da cabeça A planta dos pés Receba, receba o renovo dele Receba da graça dele Receba do amor dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba, receba Receba, receba Receba do consolo Receba da paz agora Em nome de Jesus Seja curado de todo o mal Agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba, receba agora Em nome de Jesus Receba a cura Receba o som agora Receba a força agora Receba, receba a saúde agora Receba a autoridade agora Receba, receba Receba mais Receba, receba mais Receba, receba, receba Do alto da cabeça A planta dos pés Receba Seja cheia 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba, receba Receba a autoridade Receba a unção agora Receba, receba dele Receba Feia cheia Cheia Agora, agora Agora, agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai Transborda a nossa profeira agora Receba mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais fogo Mais fogo Mais fogo Mais umção Mais umção Mais umção Receba 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 do Espírito Santo Receba Receba agora Receba, 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 rece Receba do Senhor agora Em nome de Jesus receba Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais agora em nome de Jesus Receba, receba 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 do Senhor Receba o som agora Receba, seja curado agora em nome de Jesus Receba, receba Em nome de Jesus, Pai vai lá na casa dela Vai naquela que ela tenha orado Vai ter clamado em nome de Jesus Receba, receba agora em nome de Jesus Receba agora, em nome de Jesus Aleluia, aleluia Toca a papinha agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nos ossos No sangue, agora receba o renovo Receba a saúde Receba do Senhor agora Receba daquilo que é necessário agora Em nome de Jesus, Senhor, cheia Cheia, cheia Agora, em nome de Jesus, receba Receba o toque dEle Aleluia, aleluia Aleluia, Senhor Aleluia, receba, receba do toque Do Senhor, receba da unção que vem do alto Receba da cura, receba Receba do Espírito Santo, receba Receba agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, cheia, cheia mais, mais, mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Receba, receba Receba agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus, receba Receba dEle agora, receba Receba a cura agora Receba Receba a unção agora Receba Receba do Espírito Santo agora Em nome de Jesus Receba 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 a autoridade agora Em nome de Jesus Seja cheio 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 agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba Receba do Senhor agora Receba a cura dele agora Receba a unção dele agora Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba agora Receba, receba, receba do Senhor Aleluia Receba Aleluia Senhor, receba Receba a nossa adoração Em nome de Jesus, receba do toque do Senhor Receba Um som que vem do alto Receba, receba Receba agora, receba da alegria Do Senhor, receba da paz dele Receba, receba 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 Em nome de Jesus, Pai, enche teu filho Mais e mais, mais e mais Mais, 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 mais Receba Receba, receba Receba agora, receba, receba Receba um som, receba um som Receba autoridade agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, receba Receba um som agora, receba Receba do Senhor agora Receba dele, receba Receba daquilo que é do alto Aleluia 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 Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Toca teu filho agora, Pai Receba um som agora Receba autoridade agora Receba força agora Receba, receba mais, mais Mais, mais, mais Mais, 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 mais Receba, receba Receba, receba daquilo que é do Senhor Receba Receba do toque dele Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Igreja, vai adorando o Senhor Levante suas mãos e diga Santo, 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 Santo Poderoso, 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 poderoso Digno, 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 digno Digno, 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 digno Aleluia, deixa fluir o Espírito Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir Deixa seu coração Queimar por Ele de novo Em nome de Jesus Em nome de Jesus, não aceite sair daqui Da mesma forma que você chegou Em nome de Jesus, se achegue Se achegue, se achegue a Ele Se achegue a Ele Se achegue a Ele Levante suas mãos e diga assim, Senhor Deus Eu recebo Da tua presença Eu quero Te conhecer Mais, mais Mais Me ajuda Nas minhas fraquezas Obrigado Pela tua presença Aplauda Ele o mais forte que você puder Aleluia Glória a Deus, pode se assentar Glória a Deus, agradeço aqui a oportunidade Amém Quarta-feira a gente tem culto Culto de oração Culto de busca Não deixe de vir, amém Deixa Deus trabalhar Sexta a gente tem culto Amanhã tem culto das irmãs E nós sabemos que o Senhor tem mais Amém Que Deus possa te honrar Te abençoar Sobre maneira Porque Ele é poderoso Todos os dias Todos os dias Se lembre que Deus é poderoso E que a graça Dele nos basta E que o poder Dele se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas Se lembre disso E pode ter a certeza Que Deus nunca vai ficar Devendo nada Para ninguém Ele vai honrar Sua fé Ele vai honrar Suas ofertas Ele vai honrar A palavra dos seus filhos E em nome de Jesus Nós vamos prosperar A nossa igreja vai crescer Em nome de Jesus O Brasil é do Senhor Jesus Amém